Eu sou o Xoxim, mais conhecido por Xoxim, mas é a Desilho Paulino de Souza Jr. Eu sou o Férez de Reis há 20 anos, 25 anos, e com esse objetivo eu criei uma companhia de reis chamada Estrela de Belém. Hoje a minha companhia tem 13 anos de fundação, é uma companhia que passa de ano a ano e se tornou uma companhia escola. Era participante, quando eu comecei a cumprir minha promessa, eu comecei a cumprir com o Edim, da Companhia Sagrada Família. Passei pelo Dimar, nessa evolução eu fui vendo que havia uma necessidade de se aumentar o número de companhia na cidade e o número de cantadores, de alférez. Os antigos foliões não deixavam ter oportunidade os novos. Então, por exemplo, cada companhia criava um número de foliões e esse número não era aberto para ninguém mais. Então, uma outra restrição, mulheres não tinham oportunidade. Muito raro. Hoje todas as companhias têm mulheres e a Estrela de Belém, quando surgiu, já surgiu tudo com adolescente. E hoje ela mantém a mesma coisa. Foi o Vander, foi o Dedé e foi o Christian. Esses foram os três primeiros embaixadores da Estrela de Belém. Cada um foi para uma outra companhia, foi passar a sabedoria, o ensinamento em outras companhias. E aí começaram a vir os novos embaixadores da Estrela de Belém. Em São Pedro dos Morrinhos, a alegria apareceu. Na vida da Estrela de Belém, o embaixador apareceu. É aí que a gente faz a divulgação, mostrando o seu amor. Por isso, hoje, com essa amizade, a Estrela de Belém tem um novo embaixador. É um homem que mostra a fé nesta hora verdadeira. Antes dele cantar, sempre vejo ele agradecer a minha bandeira. Por isso, estou aqui presente. Em nome de Deus, amém. Hoje, é o embaixador Gustavo Santos da Estrela de Belém. Meu nome é Gustavo Santos. Sou embaixador da Estrela de Belém. Eu vestia muito a farda, né? Para mais ou menos aprofundar nas profecias. Até hoje, eu não conheço nem um embaixador que nunca vestiu a farda, na realidade. Eu acho que vem de tudo ali. O berço, acho que um embaixador é a farda em si. Porque aprende as profecias primeiro, antes de você pegar na frente da embaixada. Que também é uma outra experiência muito forte. Quando a gente chega para cantar na casa de um devoto, às vezes você está ali para cantar, você até sabe que a pessoa vai pedir para cantar. Porque, pelos olhos da fé, a gente já consegue saber o pedido da pessoa. E aqui fica a nossa despedida, como os reis fizeram em Belém. Como nós aqui estamos, para sempre, Deus amém. As músicas que nós cantamos, vêm da nossa profecia. Cantar para o Deus menino, filho da Virgem. Deus te salve, os embaixadores, que é da sua profecia. Abençoada a garganta de vocês, para cantar para o filho da Virgem Maria. Deus te salve, novo embaixador, em nome de Deus, amém. 1, 2, 3, 4, 16. Vivos embaixadores, em nome da Estrela de Belém. Viva! Viva! Nasceu da Virgem Santa a flor, a flor mais bela de um jardim, que hoje floresce dentro em nós, um milho de amor. E os três reis acompanham... ...